O Festival de Música aconteceu no final de semana em Matão, na Vila Dorana, no sábado e no domingo. Em total, 19 bandas se apresentaram. Conversei com a diretora da Casa de Cultura de Matão, Ligia Nicolucci. Ela falou sobre a importância de se manter a tradição do Festival de Música em Matão. É muito importante, especialmente que são 19 bandas em Matão, né? Quer dizer, mostra a produção musical da nossa cidade, porque as músicas são inéditas, quer dizer, são compostas pelas bandas. Então, isso também estimula os músicos a fazerem novas canções. E para nós é sempre uma alegria podermos realizar esse Festival de Música, que acontece hoje, sábado, dia 22, né? E amanhã, dia 23. E para a nossa alegria, esse ano nós tivemos muitas composições boas, composições boas, muito bem elaboradas pelos compositores. E esse ano acontecendo aqui na Vila Dorana, um espaço bem especial. E também em homenagem aos 117 anos de Matão, que completa no dia 27, né? Faz parte das comemorações do aniversário de Matão, esse Festival de Música. E a gente agradece a todos que vêm, que prestigiam. E assim a gente vai estimulando essa garotada a entrar para o mundo da música, que é tão saudável e tão importante. Lígia destacou a importância da música para Matão. Já ouvi dizer que também Matão, às vezes, é conhecida pela cidade canção, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo. E também a gente tem aqui a saudades de Matão, né? Que é conhecida no mundo inteiro. Então, há uma certa ligação da nossa cidade com esse espírito musical. Então, eu fico feliz em poder realizar esse festival. Claro que é uma realização da Prefeitura de Matão, com apoio da Caixa Econômica Federal. E também comemoração aos 117 anos da nossa cidade. As bandas apresentaram músicas inéditas. A premiação foi de R$ 1.200 ao primeiro colocado, R$ 800 ao segundo, R$ 600 para o terceiro lugar. Performance e aclamação também receberam premiação em dinheiro. Os vencedores, em primeiro lugar, Aquarela na Tupi, Agnaldo Venceslau de Oliveira, Tio Gui. Segundo lugar, Sonhar, de Tiago Henrique Novaes, Ministério Despertai. Terceiro lugar, Sem Você, de Danilo Gomes, interpretado por Danilo Gomes. Melhor performance, Amigos, Cervejas e Blue, banda Penta Blue. Aclamação pública, Rejeitados pelo Sistema, banda Refúgio da Dorotia. Aclamação pública, Rejeitados pelo Sistema, banda Refúgio da Dorotia.